Apaixonado, Miguel Vicente declara-se a Bárbara Parada revela desejo, quero pedi-lhe em namoro. Miguel Vicente quer oficializar a relação com Bárbara Parada e já pediu ajuda ao Bigo. Miguel Vicente e Bárbara Parada têm feito as delícias dos fãs do reality show da TV e com vários momentos de grande cumplicidade entre os dois. O concorrente Algarvio está disposto a oficializar a relação com um pedido de namoro diferente e já pediu ajuda ao Big Broter. Eu quero pedir a Bárbara em namoro e queria alguma coisa diferente, afirmou no confessionário. Numas imagens transmitidas no último hora desta terça-feira, dia 6 de dezembro. Queria pedir à minha irmã para enviar um avião, juntamente com os meus apoiantes. E depois quando isso acontecesse eu ter um boquete com 5 rosas vermelhas, porque 5 é o número de Bárbara e... De certa forma, acredito no destino. E acho que ela vai ficar muito contente com isso. Referiu ainda. Ainda no dia de ontem, Miguel Vicente abriu o coração à concorrente Nortenha, os meus colegas já disseram praticamente tudo. Eu sublinho e partilho das mesmas ideias. Existe vários tipos de amor, como já disseram. O amor vence guerras, o amor é a felicidade, é a tristeza, é todos os sentimentos e tudo o que não se vê em 4 letras. Começou por dizer... Se o amor não se vê, podem olhar para mim e para a Bárbara que é uma prova viva que o amor se vê. E posso aproveitar a dizer a vocês que vos amo muito e que amo muito a Bárbara também. Partilho ainda. Ora vejo o vídeo aqui e aqui. Partilho ainda. Partilho ainda. Partilho ainda.